Mudar um pouquinho de assunto, olha, começaram hoje as inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio, é o Enem 2017, que é a porta de entrada para muitas universidades. Vou conversar mais uma vez ao vivo com a repórter Viviane Santos, que agora está em frente à maior escola pública de Arasatuba. Vivi, até quando as inscrições seguem? Olá novamente, Casa Grande. Olha, as inscrições vão até às 11h54 da noite desta sexta-feira. A taxa de participação neste ano está mais cara. Está custando R$ 82,00 e deve ser paga até o dia 24 de maio. Os alunos Casa Grande que declararem a conclusão do Ensino Médio em 2017 e que estão matriculados na rede pública de ensino, recebem isenção automática da taxa. Os interessados devem acessar o site, que é o www.enem.inep.gov.br barra participante. Lembrando que eles devem ter o CPF em mãos no ato da inscrição. Uma das mudanças desta edição do Enem Casa Grande é que as provas serão realizadas em dois domingos, nos dias 5 e 12 de novembro. Casa Grande. Está certo, Vivi. Obrigado pela participação. Bom dia para você. É sempre aquilo, mudança na prova. Nós já mostramos o preparativo dos alunos aqui na região. Tem diferenças na prova do Enem de 2017.